Vem pleno voar, debaixo das estrelas pra liberar o ar Nós nós é de um cometa, quero ver cantar Pra todos os planetas, até você voltar Vem pleno voar, debaixo das estrelas pra liberar o ar Nós nós é de um cometa, quero ver cantar Pra todos os planetas, até você voltar E nós dois juntos, vamos dançar piseiro Olhando a lua, encontrando as estrelas A vida é curta, e cheia de surpresas Vamos aproveitar, coisa mais linda Sou louco com teu cheiro, nessa magia Que tem no seu desejo, a luz da lua Dormina o mundo inteiro, vamos nos apressar Vem pleno voar, debaixo das estrelas pra liberar o ar Nós nós é de um cometa, quero ver cantar Pra todos os planetas, até você voltar Vitória, o forte vim, tem que respeitar Tem que respeitar, tem que respeitar Alô, minuto da música E nós dois juntos, vamos dançar piseiro Olhando a lua, encontrando as estrelas A vida é curta, e cheia de surpresas Vamos aproveitar, coisa mais linda Sou louco com teu cheiro, nessa magia Que tem no seu desejo, a luz da lua Dormina o mundo inteiro, vamos nos apressar Vem pleno voar, debaixo das estrelas pra liberar o ar Nós nós é de um cometa, quero ver cantar Com todos os planetas, até você voltar Quando o swing, olha, pega Olha, pega as impressões, bebê O som que toca no seu paredão Luz que é viciante Quadradinho, voltinho Isso, isso Luz que é viciante Quero ver cantar Retrato, capo, honrado menino Chama Avisa aí, viu Que a fuleragem hoje é no meu flat E hoje tem piseira e farra com as bandida É cachaça e paredão até amanhecer o dia Já vai se preparando, desmantelando tá formado Eu quero é todo mundo, bebo e mulher pra todo lado É fuleiragem na banheira, é fuleiragem na piscina Aqui é festa de patrão, pode escolher tua novinha Avisa que eu cheguei, avisa que eu cheguei putaria Começa agora o meu comando outra vez Vem aqui pro flat, vem aqui pro flat Que tem mulher pra eu e tu e ainda sobra outra sede Vem aqui pro flat, vem aqui pro flat Tem mulher pra eu e tu e ainda sobra outra sede Solta no rio que eu tô no passo Eu tô laçando, é tudo menino Vem! Tchau! 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 Tchau!